Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, eu sou o Pastor Demir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para a pregação, roda a vinheta! Queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus? Eu convido você a abrir o primeiro texto, se encontra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo número 17, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14, Gênesis 17, 1 a 14. A palavra do Senhor é a seguinte. Quando atingiu a Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Postou-se Abraão, postou-se em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais, Deus, a Abraão. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Agora vamos para outro texto da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. O sermão do apóstolo Pedro, logo após, Jesus Cristo batizar a igreja com o Espírito Santo, ou seja, derramar o Espírito em Pentecostes. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 38. Mas vamos ler o 37, porque o 38 é uma resposta do 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Último texto, dessa vez em Colossenses. Espírito Santo falando da igreja por meio do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Versículo 11. 1. Versículo 12. Apóstolo Paulo diz, Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, neste culto nós vamos presenciar um evento muito bonito, muito significante. testemunharemos o batismo do nosso pequeno irmão Jonas Henrique da Silva Pereira. Ele, que é filho dos nossos irmãos Luan e Carine Pereira. E o que testemunharemos aqui não será uma mera cerimônia. Não é uma mera tradição de família. Não é um rito religioso de Luan e de Carine que nós testemunharemos aqui. Não é algo inventado pela igreja, nem muito menos pela igreja reformada. Por que não? Porque testemunharemos o pequeno Jonas, ele recebendo o sinal e o selo da promessa de Deus. Esse sinal e selo da promessa de Deus chama-se santo batismo. O batismo cristão. O batismo instituído por Cristo. O batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo na fé em Jesus. Então, o que nós testemunharemos aqui, meus irmãos, é a manifestação da graça de Deus sobre esse pequeno menino que, diante de nós e diante de Deus, será trazido. Nós testemunharemos Deus, ele sinalizando e ele declarando para a sua igreja, mas especialmente para Jonas, que nem entende ainda que é gente. que esse pequeno pecador, ele faz parte do amado povo de Deus. Como nós lemos na liturgia do culto, como o salmista Davi, no capítulo 22 dos Salmos, versículos 9 e 10, ele, depois de adulto, por compreender a aliança, ele disse que Deus, ele tinha uma relação, com ele, desde o ventre de sua mãe. Assim, a relação de Deus com Jonas. Como também a relação de Deus com qualquer uma das crianças do povo de Deus que aqui se encontra. Desta forma, meus irmãos, para sermos instruídos e confortados com o Evangelho da Graça de Deus, eu proclamo a vocês a palavra do Senhor no seguinte título. O título da nossa pregação é O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso estabelece a circuncisão. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele estabelece a circuncisão e nós temos dois pontos nessa pregação, que é esse sinal nos revela a salvação graciosa de Deus e, em segundo lugar, este sinal é um chamado à responsabilidade com Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele estabelece a circuncisão. Eu quero que você lembre o contexto da passagem que nós lemos em Gênesis, capítulo número 17. Não é a primeira vez que o Senhor, Deus da Aliança, ele aparece a Abraão. Não é a primeira vez. O patriarca Abraão já havia sido chamado pelo Senhor. O patriarca Abraão, ele já participava da aliança e ele já havia sido justificado mediante a fé. Nós vemos isso nos capítulos 12 até 16 do livro de Gênesis, como também nós vemos isso quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele está expondo o Evangelho da Graça de Deus e ele fala que Abraão, ele já havia sido justificado mediante a fé antes mesmo de ser circuncidado. Então, Abraão, ele já tinha uma relação pactual que Deus havia feito com ele. Abraão, ele já tinha ouvido a promessa de Deus, como nós já vimos no capítulo 17, versículo 6 a 8, antes da instituição da circuncisão, e por isso nós devemos ler Gênesis 17 pensando num momento de renovação da aliança, do pacto que Deus firmou com Abraão. Assim, o Senhor Deus, ele não está dando novas promessas a Abraão, mas Deus, ele está renovando o pacto que ele tem com Abraão. Ele está reafirmando as promessas feitas a Abraão e não somente isso, ele está sinalizando e ele está selando essas promessas quando ele institui a circuncisão sangrenta. Esse é o contexto que você deve lembrar quando estiver lendo essa parte das Escrituras. Então, nessa renovação, Deus, ele reforça a promessa, ele traz a vista de Abraão, ou seja, é um sinal, sinaliza a promessa, ele confirma, ou seja, ele sela a promessa por meio do sacramento da circuncisão. Unindo a promessa ao sacramento, assim, o Senhor, ele lembra a Abraão, a quem ele mudou o nome para Abraão, quem é o seu Deus. mas na passagem que você leu, eu garanto a você que você vai pedir um complemento, porque Deus não diz que é somente Deus de Abraão. Você leu a palavra, você pode notar que Deus, em vários momentos, ele vai dizer, eu sou o teu Deus e o Deus da tua descendência. eu sou o teu Deus e eu sou o Deus dos teus filhos, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, dos teus tataranetos, eu sou Deus de gerações a geração. Esse conceito de um Deus individualista não vem da Bíblia. esse conceito de que você tem um negócio só você com Deus direto, isso não está baseado naquilo que o Espírito Santo revela para nós. Deus, ele tem uma relação obviamente pessoal, mas que não se limita a você como pessoa. Deus, ele tem uma relação pactual, Deus, ele tem uma relação com você e com seus filhos e as descendências suas. Ele disse isso a Abraão claramente e claro, não só a Abraão, ele disse isso a Adão, ele disse isso a Noé, ele só está falando a Abraão aquilo que os ancestrais da fé já tinham ouvido, eu sou o teu Deus e da tua descendência. Deus é Deus de Abraão e da sua descendência. Assim, ele deixa claro no texto que lemos que ele não é Deus somente de adultos. Estão ouvindo crianças, se os adultos quiserem ouvir isso, podem ouvir, mas saibam crianças que estão aqui nesse culto, Deus não é Deus apenas de papai e de mamãe. O Senhor é Deus seu, está bem, seu Deus, Ele é Deus de pais e filhos, Ele é Deus dos crentes e dos filhos dos crentes. O Senhor Deus, Ele adota os pais e adota os filhos destes pais. Assim, os pais e os filhos recebem do Senhor a promessa de adoção graciosa e essa promessa renovada e sinalizada e selada pelo sacramento da circuncisão. Assim, o Senhor, pela sua palavra que nos revela que Ele selou sua promessa com a circuncisão, essa circuncisão era uma garantia e um selo dado para afirmar a salvação graciosa que vem pela fé somente no Deus que é justo e justificador daqueles que creem nele. O Senhor Deus assim dá a circuncisão para fortalecer a fé de Abraão, o pai de todos os crentes, porque assim Ele é caracterizado na Bíblia. Não pai segundo a carne apenas dos judeus, mas pai de todos os que creem. Deus assim fortalece a fé do pai na fé, do nosso pai na fé e do povo que dele brotaria. Deus deixa muito claro, eu sou o teu Deus da tua descendência, eu sou o teu salvador e o salvador dos teus filhos, eu sou e Havé o Deus do pacto. assim, por meio da circuncisão, Deus deixou claro para a igreja do Antigo Testamento, sou o Deus gracioso que salvo pecadores imundos, porque a circuncisão era tida como um sinal de purificação e por isso que aqueles que não eram circuncidados, os chamados incircuncisos na Bíblia eram chamados de impuros. Deus sinalizava que por meio da circuncisão ele purificaria o seu povo dos pecados dele, a circuncisão era um sinal visível de algo espiritual, porque era o Deus que estava dando a circuncisão na carne do prepúcio, era o Deus que disse eu circuncidarei os vossos corações. Esse é o nosso Deus que deu a circuncisão. O Deus que por pura graça e mediante a fé salvou Abraão e salvou todos os crentes no Antigo e no Novo Testamento mediante a fé na sua promessa. E por isso não é à toa que o apóstolo Paulo ele chamou a circuncisão de selo da justiça da fé. Você sabia disso? Romanos capítulo 4 você pode abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4 versículo número 11 o apóstolo ele está desmantelando o conceito de uma salvação firmada em justiça própria dos homens. E ele vai chegar para os crentes em Roma que estavam sendo ameaçados por um ensino falso que dizia que o homem ele é justificado por obras e não somente pela fé independentemente de obras o apóstolo do Senhor ele vai dizer e Abraão ele foi justificado por obras não diante de Deus ou seja ele até poderia ser manifestado justo diante dos homens por meio das obras que ele fez como Tiago enfatizou que a fé de Abraão era viva e por isso ele enfatiza que Abraão nesse sentido de fé viva ele produziu obras que manifestavam que ele foi justo diante do Senhor mas aqui Paulo ele está usando o argumento para destruir a heresia de que uma pessoa um homem um pecador pode ser justo diante de Deus por meio das suas boas obras por meio de algum mérito seu e aí ele vai dizer de modo nenhum Abraão não foi justificado dessa forma Abraão foi justificado somente pela fé mediante a fé independentemente de obras e aí ele vai dizer que o justo Abraão ele foi justificado mediante a fé antes mesmo de receber a circuncisão porque os hereges que estavam ameaçando a igreja de Roma estão dizendo para você ser justo você tem que ser circuncidado então o ponto que eu quero salientar a você que Paulo chama a circuncisão como sendo o sinal da fé Romanos capítulo 4 versículo número 11 veja por favor e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem embora não circuncidado a fim de que lhes fosse imputada a justiça circuncisão é sinal e selo da fé agora notem que na instituição da circuncisão o senhor chama Abraão a responsabilidade da aliança e o senhor Deus ele chamou a Abraão para dar esse sinal e selo da fé a meninos muito mais novos do que Jonas com quantos dias de nascido um pecador receberia o sinal e selo da fé vocês lembram crianças será que era com oito anos de idade não pastor será que era com oito meses de idade de modo nenhum pastor será que era com oito semanas não de modo nenhum pastor era com oito dias o senhor Deus ele estabeleceu que este sinal e selo Gênesis capítulo número 11 capítulo número 17 versículo 11 12 assim circuncidareis a carne do vosso prepúcio será isso por sinal de aliança entre mim e vós o que tem oito dias será circuncidado entre vós a gente vê que Jonas já está bem velhinho completou um mês os avós ficam sendo bestas de rir aí um mês já está maior idade em termos de receber o sinal de selo Jonas não tem fé com um mês você acha que uma criança com oito dias tem fé também não então como uma criança de oito dias recebe o sinal e selo da fé porque o Espírito de Deus está dizendo que a circuncisão é o sinal e selo da fé para os que creem um bebê de oito dias não tem fé mas ele recebe a circuncisão que é o sinal e selo da fé para os que creem por quê? porque quando Deus ele chama os pais que são aqueles que devem crer como Abraão é quem deveria crer como os adultos devem crer os filhos segundo Deus aqui dizem sua palavra deveriam receber junto com seus pais o sinal e selo da fé que é a circuncisão isso é o simples ensino que sai das escrituras então Deus ele marca os descendentes de Abraão o sexo masculino com essa circuncisão sendo eles incapazes de crer mas por causa da aliança eles receberiam o sinal e selo da fé daquele que crê na promessa de Deus isso por ordem de Deus então é um sinal instituído por Deus para pais e filhos a circuncisão agora notem que a circuncisão também ela foi instituída e o Senhor chama Abraão a responsabilidade da aliança porque a aliança meus irmãos ela tem responsabilidades também a aliança de graça veja que o Senhor Deus ele falou Abraão anda na minha presença e ser perfeito versículo primeiro andar na presença de Deus e ser irrepreensível isso lembra-nos aquilo que Deus fazia com Adão lá no Éden o que Deus ele fazia com Adão na virada do dia ele dizia Adão vamos andar comigo e Adão andava com Deus não era assim comunhão Adão andava Abraão andava com Deus Deus andou com Abraão andar com Deus significa comunhão Deus andava com o seu povo no deserto Deus ele anda conosco isso é a comunhão Deus ele chama Abraão a responsabilidade ele diz anda na minha presença e ser irrepreensível seja perfeito o Senhor assim chama Abraão a responsabilidade com ele com Deus no versículo 9 capítulo 17 versículo 9 Deus ele disse a Abraão tu guardarás veja esse verbo guardar tem a ver com a responsabilidade de nós mantermos obediência aos mandamentos pactuais a aliança nos chama a responsabilidades não tem essa que Deus te chamou para a sua graça e agora você vai ser um crente que vai viver segundo os seus pensamentos segundo as suas ideias segundo as suas filosofias segundo aquilo e ordens e normas que você segundo a tua carne vai criar para você mesmo para com isso crente quando Deus ele chama você e quando Deus ele chama a sua família Deus ele te chama a responsabilidades responsabilidades com os seus mandamentos com as suas palavras mesmo sendo na graça não há lugar para a libertinagem dentro da aliança não há lugar e Deus não te permite a andar como se a sua vida não tivesse a lei de Deus para regular aquilo que você pensa aquilo que você fala aquilo que você faz como indivíduo ou como família veja no caso de Abraão Deus chamou Abraão e disse anda você na minha presença e você guarde os meus mandamentos é bom nós ouvirmos isso no batismo de Jonas para que nós sejamos renovados dentro da aliança é bom nós ouvirmos isso e juntamente com os seus pais para sermos lembrados que Deus ele renova a nós as responsabilidades que nós temos com o Senhor e com os nossos filhos porque a responsabilidade pactual de Abraão era com o Senhor e com a casa dele com todos com todos aqueles que estivessem em sua casa e ele firmou essa aliança no versículo 10 ele disse esta é a minha aliança que guardareis entre mim vós e a tua descendência todo macho entre vós será circuncidado algumas verdades que nós precisamos salientar além das verdades que eu já falei a você primeira verdade o Senhor chamou Abraão a responsabilidade pactual como eu já disse a graça não retira de nós a responsabilidade de sermos homens e mulheres de Deus o Senhor Deus ele fez isso com Abraão está óbvio está muito claro no texto que nós lemos e por isso era a responsabilidade de Abraão ser obediente ao mandamento do Senhor que incluía a prática da circuncisão a aliança assim impõe a Abraão deveres para com Deus a aliança impõe a Abraão obrigações para com os seus descendentes a aliança não tem essa de nós vivermos como se fôssemos senhores de nós mesmos senão nós não teríamos o Senhor como nosso Senhor reconhecidamente a aliança nos chama a obediência aos mandamentos do Senhor segunda coisa segunda coisa que eu quero salientar é que Deus não tem uma aliança somente com adultos isso já fica claro no texto o Senhor é Deus e nossos filhos também ele disse que era Deus de Abraão e dos seus descendentes e por isso crianças de oito anos de nascida deveriam ser circuncidadas elas deveriam receber o selo e sinal da aliança então crianças começando pelas mais novas e chegando àqueles que já são um pouquinho mais velhos e ainda não fizeram profissão de fé porque o batismo não tira de você a responsabilidade de crer vocês foram batizados quando crianças mas vocês devem crer no Senhor e professar isso é um engano achar que pelo fato de ser batizado não significa dizer que você que é batizado não deva se arrepender dos seus pecados em fé a Deus você deve se arrepender dos seus pecados e manifestar a fé em Deus você é da aliança mas a aliança de Deus requer de você fé no Senhor e por isso crianças e adolescentes que ainda não fizeram a profissão de fé nunca considere a prática de você vir à igreja de você orar de você ler a palavra como sendo uma tradição dos seus pais nunca não deixe satanás não deixe o mundo não deixe a sua carne inventar essa mentira para vocês vocês são de Deus então todos os mandamentos de Deus que Deus fala para o teu pai para a tua mãe são teus e por isso quando o diabo e a tua carne estiver dizendo a você criança que o diabo ele tenta sabia disso ele quer destruir como quer destruir papai e mamãe quando a pessoa diz você vai para onde no domingo você vai para a igreja porque meu pai me leva porque teu pai te leva a gente sabe que tem adolescentes que precisam de novo nascimento filhos de crentes que precisam de novo nascimento mas se você ouvir uma vozinha que vem do seu coração ou do diabo no seu coração dizer assim eu vou para a igreja porque meu pai me leva você diz passe para trás de mim satanás eu vou para a igreja porque o meu Deus me chama a ir ao culto eu leio a bíblia porque meu pai me obriga a ler a bíblia eu leio a bíblia porque é a palavra do meu Deus eu oro a Deus não é porque meu pai diz tem que orar ou minha mãe diz vá orar menino porque eu quero conversar com o meu Deus eu olho para a mesa da ser do Senhor e eu desejo ir para a ser do Senhor porque eu quero sentar à mesa com o meu Salvador que é aquele que o meu pai enviou para ser o meu Salvador eu não vou à igreja porque meu pai me leva eu não faço esses atos da minha religião porque a minha religião cristã porque é uma tradição por favor jovens não caiam no maligno tradicionalismo não deixe Satanás iludir vocês Deus é Deus seu você vai ouvir isso na forma de batismo que nós iremos ler daqui a pouco e vocês pais tem as responsabilidades pactuais com seus filhos de instruírem seus filhos no Senhor quando você abre Gênesis 18 19 Jesus que estava teofanicamente aparecendo ali a Abraão falando com aqueles dois anjos que iriam destruir Sodoma e Gomorra e os anjos dizem nós vamos ocultar essa destruição a Abraão Jesus fala àqueles anjos e diz assim não nós falaremos a Abraão isso porque cabe a ele educar os seus filhos eu e você homem que tem filhos o meu e o seu chamado é sermos os cabeças de nossas casas para a instrução de nossos filhos e isso nunca vai parar vai ter mais força e autoridade enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto mas você sempre será o instrutor dos seus filhos e vocês crianças mesmo que vocês cresçam mesmo que vocês tenham netos e seu pai esteja vivo seu pai mesmo não tendo o mesmo nível de autoridade com você mas ele ainda continuará lhe instruindo na palavra isso é aliança aliança agora você deve pensar e nós veremos mais coisas na forma sobre essas duas verdades a salientar sobre como nós estamos como pais praticando o nosso dever para com os nossos filhos eu pergunto a você o quanto lhe incomoda seu filho estar tendo uma professora descrente ou até mesmo às vezes anticristã instruindo seu filho tendo mais contato semanal com o seu filho do que você pai e mãe e o que você tem feito com base nesse ensino para que seu filho esteja recebendo a sã doutrina da palavra de Deus será que é uma pitadinha de versículos bíblicos depois do jantar com a boca abrindo e ele indo dormir ou assistir alguma coisa na tv será que você acha que é assim que você vai cumprir o seu dever pactual para com seus filhos e você filhos da aliança o quanto vocês têm recebido do seu pai a boa instrução e da sua mãe e têm se submetido de coração a esse ensino o quanto vocês na sua escola dependendo da sua idade você tem vivido o ensino da aliança porque vocês são santos não porque não tem pecado Jonas já foi concebido e nascido em pecado como eu e você mas o que se mostra em sua vida para você ver que você foi feito diferente por Deus não porque você voa você é igual a todos os pegadores vários sentidos mas porque Deus te fez diferente pois ele tem uma aliança com você pare para essas implicações veja a cultura de nossas casas veja a cultura que toma os nossos celulares veja a cultura que está em nossos canais de TV veja a cultura veja se essa cultura é a cultura da aliança do pacto que Deus ele firmou conosco veja tudo isso e veja se nós estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou quanto as nossas responsabilidades anda na minha presença ser perfeito guarda os meus mandamentos isso é para pais e para filhos necessitamos entender meus irmãos que os filhos do povo de Deus são do Senhor nós como pais em primeiro lugar precisamos entender isso e depois como filhos precisamos entender isso e por isso Deus ele ordenou a circuncisão para pais e filhos a relação entre Deus e o seu povo na aliança no antigo testamento como nós vemos claramente é assim agora essa relação entre Deus e o seu povo não mudou com o novo testamento não há uma ruptura não há nenhuma não há aquela ideia de que ah o antigo testamento ficou para o passado formas mudaram mas a essência e substância é a mesma e melhor progrediu aprofundou não há mudança no sentido de dizer agora Deus fez algo novo novíssimo sem nada relacionado ao passado pelo contrário a relação entre Deus e o seu povo na nova aliança não muda o Senhor Deus ele continua sendo Deus de Jonas porque ele é Deus de Luan e de Carine é isso que nós lemos em Atos por exemplo capítulo 2 versículo 38 e 39 na verdadeira pregação pentecostal onde Cristo ele é exposto a partir da palavra onde Cristo é o centro da pregação onde Cristo é aquele que é o único salvador do seu povo onde o evangelho de Cristo é apresentado exposto com as escrituras abertas e pelo poder do Espírito Deus está salvando pessoas e ali no capítulo 2 versículo 38 e 39 nós temos a verdade que é para Jonas e para todos nós que hoje desfrutamos da comunhão com Deus em Cristo Jesus Jonas tem a promessa do Espírito Santo e da remissão dos pecados porque essa promessa é para pais e filhos e para quantos o Senhor Deus chamar você notou esse detalhe que essa promessa é para pais e filhos a promessa do Espírito Santo que opera a remissão dos pecados que opera a regeneração que opera a fé que opera arrependimento que muda vidas que ressuscita mortos que faz homens mulheres jovens e crianças nascerem de novo essa promessa é para Jonas a promessa do Espírito Santo a promessa da remissão de pecados mas o que tem a ver circuncisão com batismo ora é interessante que o apóstolo Paulo ele mostra que tem tudo a ver também lá em Colossenses 2.11 acredito que você notou isso como o apóstolo Paulo chama o batismo eu fiz a visita ao casal essa semana para instrução sobre relembrar a instrução do batismo e o meu assistente de teologia foi Miguel e eu respondi tanto a Miguel falei Miguel quando eu falar no sermão sobre circuncisão de Cristo você vai entender o que Miguel Miguel disse batismo ele foi meu assistente teológico na mesa da casa dele porque antes de qualquer batismo numa igreja reformada os pastores vão à casa dos membros dos pais para instruí-los relembrá-los do ensino para não ficar uma superstição Paulo chamou o batismo de circuncisão de Cristo sendo assim vejam meus irmãos como está ligado o antigo e novo testamento muda a forma mas o apóstolo entende que quando uma pessoa ela é batizada ela está sendo circuncidada pequeno Jonas pequeno Jonas assim ele receberá o batismo porque porque o sinal e selo da aliança a circuncisão não é somente para adultos que declaram a fé essa circuncisão como no antigo testamento é também para crianças que não conhecem a Deus ainda mas que estão na aliança porque seus pais foram conhecidos por Deus circuncisão de Cristo o pequeno Jonas será circuncidado nesta noite não na mesma forma mas na mesma substância Deus é o Deus dele Deus que pela aliança com os pais dele o fez herdeiro do reino dos céus Deus que olha para Jonas como olha para qualquer filho da aliança que aqui esteja como santo não porque é sem pecado mas porque Deus separou dentre os outros filhos de pecadores do mundo e disse você é meu e por isso que Paulo diz aos crentes em Corinto na primeira carta capítulo 7 que os nossos filhos são santos é por isso que Paulo exorta os pais em Efésios capítulo 6 versículo 1 e 2 3 e 4 pais e filhos a viverem em obediência a aliança do Senhor na educação e na demonstração esse pecador que hoje receberá o batismo é santificado por Deus todos os textos que nós lemos eles ensinam que na nova aliança as promessas de salvação graciosa continuam porque o relacionamento com Deus continua o mesmo a doutrina apostólica que liga a circuncisão ao batismo nos ensina que não foram anulados anuladas as nossas responsabilidades pactuais com Deus e com os nossos filhos e na nova aliança nós vemos uma amplitude tão grande que agora nela não somente os meninos são circuncidados mas também até as mulheres são circuncidadas e por isso Lídia recebeu o batismo mas não só Lídia Atos 16 mas quem? ela e os da sua casa a graça amplia-se a graça aumenta e dentro da graça até a circuncisão cristã o batismo é ministrada em sua forma para as mulheres a nossa responsabilidade aumenta meus irmãos sabe por que aumenta? porque a Bíblia diz que a quem muito é dado muito será o que? cobrado saiba que você que está na nova aliança você está numa aliança que não foi firmada com sangue de bois de bodes de ovelhas nem de pombas nós estamos numa aliança que foi firmada no sangue de Jesus e isso traz a nós maior responsabilidade se você imagine se na antiga aliança quem quebrasse a antiga aliança que era firmada com sangue de animais comuns as pessoas eram dignas de todas as maldições do pacto e Deus iria castigá-las e Deus chamava-las a uma responsabilidade grande como também a grandes bênçãos imagine nós na nova aliança o sangue de Jesus as responsabilidades de Luan e de Karine são maiores com Deus e com Jonas como também com Miguel as nossas responsabilidades são maiores porque estamos em uma aliança perfeita não incompleta estamos na nova aliança no sangue de Jesus Cristo derramou na cruz o seu sangue e a promessa de remissão dos pecados e do Espírito Santo é para todos nós hoje e assim devemos viver as nossas responsabilidades nessa verdade portanto estamos aqui testemunhando esse ato da graça de Deus eu quero dizer a todos e lembrar aqueles que já sabem essa água aqui não operará o que só o sangue de Jesus Cristo e o Espírito de Deus opera nos eleitos essa água aqui não opera então por favor não pense que somos papistas ou romanistas porque não cremos que água regenera quem regenera é o Espírito de Deus quem regenera é assim o próprio Deus a água é sinal e selo também não é oco esse sinal tem um significado espiritual não que essa água vai purificar a alma de Jonas que precisa de purificação por isso que é água porque a água limpa sujeira do corpo Deus usa água no batismo para simbolizar que o sangue do filho dele limpa os nossos pecados ou seja ele perdoa os nossos pecados Jonas receberá essa água mas essa água não é quem operará o que o sangue de Jesus Cristo e o Espírito de Deus faz nos eleitos promete e assegura a Jonas aqui temos na água o evangelho simbolizado porque o batismo é o evangelho visível podemos ter a certeza sim que quando Deus estiver sinalizando na testinha de Jonas usando essa água Deus está declarando a Jonas eu adoto você em graça quando essa água estiver sobre a fronte de Jonas você vai ver e Jonas vai ser lembrado por seus pais que o sangue de Cristo foi prometido a Jonas quando essa água estiver sendo derramada na testinha de Jonas Deus estará declarando o meu Espírito é prometido a ele o Espírito que opera regeneração fé e santifica pecadores é um ato lindo é um ato maravilhoso é um ato poderoso do Espírito Santo e da proclamação da glória de Deus em chamar pecadores para o seu reino pactual enfim Deus manifestará isso para nós pare para pensar nisso talvez você nunca tenha ouvido isto da forma que foi falado aqui e talvez esse evangelho que está te chamando a ver a graça de Deus sinalizada na circuncisão esteja vendo e fazendo você pensar nos teus pecados de ignorância quando você sendo pai cristão ou mãe cristã não instruiu seus filhos no Senhor e isso dói no nosso coração como pais quando somos despertados pelo evangelho quando nós lembramos a nossa ignorância que impediu os nossos filhos de receber o puro evangelho isso dói em nós ou quando nós trabalhamos e pensamos nos nossos pecados e fraquezas seja em nossos testemunhos ou na nossa doutrina e que os nossos filhos não estão servindo ao Senhor isso dói eu quero dizer a você que o sangue de Jesus sinalizado nesse batismo também tem perdão para pais mães ignorantes negligentes e pecadores nos seus deveres pactuais para com seus filhos descansa no Senhor porque os teus pecados são os teus pecados e o sangue de Jesus te perdoa deles e Deus se você se quebranta e confessa a Deus os seus pecados Deus ele promete perdoar esses pecados os pecados dos seus filhos dos filhos que você tem que são desviados apóstatas é responsabilidade também deles nenhum ser humano tem a justificativa que virá as costas para Deus se preocupe em pedir perdão por seus pecados e os pecados dos seus filhos ore a Deus para que Deus os converta dele e cumpra na vida deles as promessas que ele também está fazendo e fará a Jonas encerro esse sermão por aqui dizendo que a forma de batismo que nós iremos ler após os cânticos que faremos ainda e confissão vai nos ensinar mais e mais sobre a doutrina do santo batismo e como vivemos uma vida de aliança conforme esse batismo e por isso eu chamo a atenção de todos nós especialmente do povo de Deus para ouvirmos a forma para a administração do santo batismo aos filhos dos crentes ela será citada ainda neste culto será uma oportunidade linda especial que o Senhor nos dá para nós vermos que o Senhor todo poderoso ele instituiu uma circuncisão que já nos falava da circuncisão de Cristo um sinal da sua graça um sinal que nos chama a nossa responsabilidade pactual um sinal que nos fala deste evangelho maravilhoso que nos promete o espírito e a remissão dos pecados para nós e para nossos filhos que Deus nos abençoe com mais ensino da palavra e que você se alegre e se console em Cristo Jesus amém ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha dá certo? aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal e se inscreve no canal